Oi, meus amores, tudo bem? Bora para mais uma dica nos vídeos de hoje? Aqui nós vamos fazer uma blindagem, tá? E eu vou usar aqui o quarteto da Cútil, tá? O quarteto da Cútil, nós vamos apresentar aqui pra vocês. Nós vamos utilizar aqui, então, o passo número 1, que é o PrEP, como eu falo pra vocês, né? Que é o desidratador, na Cútil ele chama PrEP, tá? Que é o passo número 1. Nós vamos passar o passo número 2, que é o fúzio, que na nossa linguagem de produto ele é o adesivador, mas na marca Cútil ele é o fúzio, tá? Depois nós vamos passar o passo 3, que é a base, no caso, a base em gel, tá? Que é o terceiro passo. E por último, o top code, né? Que é pra selar a nossa blindagem, tá bom? Então, nós vamos passar aqui, então, a nossa unha aqui já está preparada, né? Nós já tiramos aqui, nós já fizemos a selar a cutícula, tá? Nós já estamos com a unha niveladinha, cortadinha. Já estamos com a unha preparada, como a gente sempre fala, tem que preparar a unha muito bem, tá? Então, nós vamos começar aqui com o PrEP, vamos passar aqui, ó, o PrEP, bem passadinho, tá? Esperar secar, como eu sempre falo. Olha lá. Desidratou bem, tá vendo? Bem desidratada, ó, bem desidratadinha, tá? Agora nós vamos pro segundo produto, aqui, que é a nossa fúzio, porém, a nossa adesivador. Vamos esperar secar, como eu sempre falo, né? Vamos esperar secar produto por produto. E vamos, ó, tá secando ainda. Pra base. Ó, tá secando ainda, tá? Tá evaporando. Sempre deixar de um produto pra outro, sempre deixar secar, tá? E agora vamos passar a nossa base. Sempre da metade da unha, que é onde a gente tá com um pincel um pouco cheio, né? Pra gente não passar na cutícula, com todo o cuidado. Lembrando que a gente tem que selar as nossas pontas, né? Vamos selar aqui embaixo, pra não desgrudar nos cantos. Nivelando, deixando sempre lisinho aqui em cima, tá? Pega o palitinho, pra limpar ao redor, caso escorra, ó. Deixa eu não deixar... Deixa eu não deixar... Tá bom? Tá bom? Não foi na cutícula, tá? Selei as pontas, tá? Ó, limpei nas laterais. E agora ela vai 30 segundos na cabine, tá? Com ele, eu vou passar o nosso top coat, eu não vou tirar a goma, né? Porque o nosso top coat também tem a goma, então eu já vou tirar a goma tudo junto, né? Então nós vamos tá colocando aqui o nosso top coat também, da metade pra baixo, né? Pra não ir na cutícula, tá? Pra não ir na cutícula, selando as pontas sempre. Não deixando escorrer pros lados e nem na cutícula, tá? Passando o palitinho nas laterais e vamos lá pra cabine por mais 30 segundos e vamos finalizar aqui a nossa blindagem. Que serve aí pra uma unha natural que a cliente quer pra tratar, deixar crescer, que não queira alongamento, tá? Só pra manter aí o esmalte mais tempo, pra deixar a unha crescendo com naturalidade, tá? Vamos colocar lá. Oi, meus amores, comentem aqui embaixo se vocês têm alguma dúvida e se vocês querem que eu trague algum assunto específico pra vocês, tá bom? Um beijo!